O desenvolvimento de tecnologia de armazenamento de dados em larga escala. A tecnologia de armazenamento de dados é essencial em muitas áreas, incluindo a exploração espacial. Na série Jornada nas Estrelas, a tripulação da USS Enterprise utiliza sistemas de computadores avançados para armazenar e acessar informações importantes em suas missões. No entanto, em um ambiente tão hostil quanto o espaço, é crucial que esses sistemas sejam altamente confiáveis e capazes de resistir a condições extremas. O desenvolvimento de tecnologia de armazenamento de dados em larga escala é uma área de pesquisa em constante evolução. Com a crescente quantidade de dados gerados por empresas, instituições acadêmicas e governos, tornou-se cada vez mais importante encontrar maneiras eficientes e seguras de armazená-los. Na exploração espacial, o armazenamento de dados é crucial para manter registros de pesquisas, descobertas e operações de navegação. Uma das principais questões a serem abordadas no desenvolvimento de tecnologia de armazenamento de dados é a capacidade de lidar com grandes volumes de informações. À medida que a tecnologia avança, torna-se possível armazenar quantidades cada vez maiores de dados em espaços cada vez menores. Isso é particularmente importante em viagens espaciais, onde o espaço físico é limitado. Outra questão importante é a segurança dos dados armazenados. Os dados são vulneráveis a ataques de hackers, falhas de hardware e outros problemas que podem levar à perda de informações. Em um ambiente tão hostil quanto o espaço, a segurança dos dados é ainda mais crítica. Um único problema de armazenamento de dados pode levar à perda irreparável de informações vitais. Na exploração espacial, a velocidade de acesso aos dados também é um fator importante. Os sistemas de armazenamento de dados precisam ser capazes de lidar com solicitações de acesso simultâneas de vários usuários, fornecendo informações em tempo hábil. Além disso, a capacidade de fazer backups e restaurar dados rapidamente é crucial para garantir que as informações sejam mantidas intactas. Em conclusão, a tecnologia de armazenamento de dados é crucial para a exploração espacial e a pesquisa científica em geral. O desenvolvimento contínuo de sistemas de armazenamento de dados mais eficientes e seguros é essencial para garantir o sucesso das missões espaciais e a preservação de informações importantes. Obrigado. Obrigado.